Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, semana inteira de vídeos que eu vou falar sobre a nossa primeira BSA Trip E essa semana eu vou mostrar todas as nossas aventuras, todos os nossos passeios O vídeo de hoje eu vou mostrar as comprinhas, tudo que eu garimpei no Paraguai Vou dizer as minhas impressões, desculpem os paraguaios, mas assim, o Paraguai, pelo menos ali na parte de comércio A parte que lógico a gente foi pra conhecer, né? Nossa, é muito feio Eu imaginei que o Paraguai fosse ser assim, muito, mas muito mais barato, né? É claro que tudo é mais barato, é sim, mas assim, quando eu era criança, as pessoas que viajavam pro Paraguai Elas vendiam aqui no Brasil os produtos pela metade do preço Então eu imaginava assim, caraca, quem vai pro Paraguai, assim, compra por quanto, né? Compra por nada, né? Tudo bagatela mesmo, porque assim, as pessoas vendiam aqui muito mais barato do que o preço aqui E eu vou mostrar pra vocês, né? O que que eu comprei lá que eu achei que tava valendo a pena, né? Eu sou mão de vaca, todo mundo que me acompanha já sabe disso, né? Então assim, eu achei muita coisa cara no Paraguai, mas também achei muita coisa baratinha e lógico que eu fiz as minhas comprinhas A primeira coisa, né? Básica, foi o meu celular Agora eu estou com um iPhone, ó, personalizadinho, ó, minha bonequinha linda Tudo bem, né? Que eu tô mostrando, não tá aparecendo Ah, agora sim, ó, ó Meu iPhone lindo É um iPhone 7 Plus Ele custou 3 mil reais, né? E aqui a gente tava vendo o preço, o Cláudio tava vendo o preço, né? 4 mil, 4 mil e pouquinho Se pagasse a vista, né? Consegui um desconto Que a minha amiga até conseguiu no dela, na festa aqui no Rio de Janeiro E pagou 3,800, né? Lá a gente conseguiu a 3 mil Aí a gente comprou aquele negócio pra dar carga, né? No iPhone, porque assim, a bateria do iPhone, ela não dura quase nada, né? Vamos combinar Esse carregador aqui, ele custou, se eu não me engano, 40 reais Dizem que ele dá 4 cargas Ele até quando a gente coloca pra carregar, ele acende 4 luzes Disseram que daria 4 cargas Comprei uma bateria extra pra câmera A minha câmera é uma T5i Ela aqui no Brasil, ela tá custando cerca de 299, né? A gente até consegue um pouquinho mais barato Lá o Klaus comprou essa daqui por 130 reais Então assim, tava num preço bacana, né? Bom, eu tenho duas baterias, mas assim Tem vezes que eu tô empolgada pra gravar E aí as duas baterias acabam Tem que esperar carregar, porque ela custa pra caramba Então já compramos mais uma Comprei um fone cor de rosa Ou... se eu não me engano, ele foi 30 reais 30 ou 32, não lembro Aí eu comprei um rosinha pra mim E o Klaus comprou um preto E aí nós trouxemos dois pros meninos A gente esteve numa loja, né? Aqui no Brasil E eu vi essa cadeira aqui Na verdade não é uma cadeira É um encosto de cadeira, né? Aqui atrás ela prende, ó, com velcro Em qualquer cadeira É uma cadeira massageadora Essas bolinhas podem esquentar ou não, né? Ela vem com controle Aqui no assento Ó, ela tem um controlezinho Então ela pode ficar 5 minutos, 10 minutos Ou 15 minutos, né? Com as bolinhas fazendo massagem Elas podem ficar só na parte superior E podem também ficar na parte inferior Ou nas duas, elas sobem e descem Sobem e descem E podem esquentar ou não A gente determina tudo no controle Aqui no Brasil ela tá custando 800 reais E no Dutch Free eu paguei 300 reais Uau Caraca, isso sim é um desconto Menos da metade do preço Caramba Quando eu vi a cadeira eu falei Caraca, eu tenho que levar A maioria das coisas que eu comprei no Dutch Free Foram coisas de comer Então assim, já foi tudo embora Lógico, porque a gente já comeu tudo Eu trouxe muito Kit Kat, né? Aqueles Kit Kat diferentes Que aqui a gente não encontra Trouxe muito Toblerone Um Toblerone enorme Trouxe alfajor Trouxe caixas de alfajor Trouxe um outro biscoito Que era tipo um wafer coberto de chocolate Delicioso Também já foi todo embora Enfim, eu trouxe muito doce Trouxe muito chocolate A única coisa que eu ainda tenho De lá É essa caixinha aqui Mas na verdade a caixinha Está com creme cracker Olha só que bonito Pobre, ó a beleza Mas ela veio com esse biscoitinho aqui Com cookies E eu achei uma gracinha latinha Eu falei, ah, vou levar a latinha Eu trouxe essa Nutellinha aqui Porque eu achei ela muito fofa, gente Olha que bonitinho Somando a quantidade de gramas E o valor Era basicamente o mesmo valor que aqui Ela não estava mais barata do que aqui Mas eu achei muito fofa A embalagem, então eu comprei Outra coisa que eu trouxe Também do Dutch Free da Argentina Foram garrafas de amarula Cada garrafa dessa Custou 10 dólares Uau! Então assim, as três garrafas Foi mais ou menos O preço de uma garrafa de amarula aqui Vou confessar pra vocês Que quem me conhece Sabe que eu tenho paixão Por garrafas de bebida Eu não bebo nada Mas eu adoro garrafas de bebida Quando eu casei O primeiro móvel Que eu fiz questão de comprar No nosso enxoval Pra nossa casa Foi um bar Eu amo garrafa Eu amo qualquer coisa relacionada A bebida Eu só não gosto de beber Fazer o que, né gente? Tem doido pra tudo Nessa vida, né? Então assim Comprei se eu pudesse Já trazido um montão Porque olha só A bebida lá É num precinho assim Super barato Eu que tô acostumada Eu tô acostumada a ver os preços aqui Quem me olha no mercado Deve pensar que eu sou pinguça Não sou não Não bebo nada Mas eu gosto de bebida Fazer o que? Gosto das garrafas Paraguai Eu comprei um roupão Um roupão Que custou 25 reais Uma delícia Uma delícia Uma delícia mesmo Cílios São três cílios diferentes Foi 45 centavos de dólar Cada cílio Essa esponjinha aqui Que eu já até usei Super macia Ela custou Sei lá Um dólar Dois dólares Três dólares Foi bem baratinha também Comprei sombrinhas Uma paletinha assim Mais neutra Mas é um neutro com brilho Que eu adoro Ela custou Sei lá Dois dólares Três dólares Foram assim Nada de maquiagem Passou de cinco dólares Nada Comprei essa paletinha Comprei Esse pigmentozinho aqui Que é um glitterzinho Ele é azulzinho bebê É lindo 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 Isso foi tudo assim Gente Um dólar Sabe? Dois dólares Não passava disso E esse outro aqui Que foi minha amiga Karen Que me falou Que ele é lindo E ele realmente É lindo Lindo É super brilhoso Lindo demais Comprei Ah meu poema Gente Deixa eu dizer Os perfumes A gente comprou Na casa americana Que também tem os preços Assim muito baratos Cada menina ganhou um valor Pra gastar lá Então assim A gente ficou louca Né? Pra gastar É... Porque assim As coisas são muito baratinhas Deu pra comprar um montão de coisa Eu trouxe brinquedo Pras crianças Trouxe um montão de coisa E... Depois Quando a gente voltou lá É que eu vi que tinha Sessão de pet Caramba É uma loja que tem tudo Tudo que você possa imaginar É a casa americana Eu comprei um ópium Pro Klaus Que já é o perfume Que ele usava já Há muitos anos Né? E há muitos anos Ele não tinha Um ópium Ele aqui no Brasil Ele tá custando Cerca de 400 reais Né? Eu paguei Cento e pouquinho Cento e vinte Cento e trinta É... O meu poeme De cem também Aqui ele tá custando Também trezentos e pouco E foi cento e vinte reais Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Né? Das comprinhas da mão de vaca É... Eu trouxe brinquedo Pras crianças Ah, nem coloquei aqui Porque eles já estão brincando Lógico, né? Então tá por aí Perdido pela casa E... Brinquedo é uma coisa Que a gente encontra Num preço assim Barato Uma coisa que me impressionou Muito no Paraguai Agora falando de brinquedos Um... Um dos camelôs Que a gente parou Pra ver os brinquedos Eles tinham umas armas Assim, perfeitas Né? Pistolas, né? De brinquedo E aí a gente tava falando Nossa, olha só que perfeito E tal Ah, mas é brinquedo, né? E aí o rapaz da barraca Virou e falou assim Não, é brinquedo Mas a gente tem de verdade Se quiser só pedia Né? E eu fiquei assim Caraca, né? Eles vendem arma assim Numa boa, sabe? No meio da rua No camelô Sabe? É muito engraçado É... Uma outra coisa Que me chamou muita atenção É que assim As lojas têm inseguranças, né? Que ficam dentro das lojas Ou na porta das lojas, né? E eles andam assim Com uma arma Do tamanho deles, sabe? Sabe a R15, né? Aquele negócio enorme Sabe? Eles andam com aquelas armas Assim, né? Normal Ninguém... Ninguém repara, né? Eu que sou a cagônica Assim Eu fico meio que assustada Quando eu vejo Essas armas assim, sabe? É... Outra coisa Que eles vendem também Assim, no meio da rua São aqueles Negocinhos de dar choque Que a polícia tem, sabe? E assim, os caras que vendem Eles vêm assim Pra cima de você, sabe? Calma, calma, né? Dá até medo Parece que você vai tomar choque também Eles vendem isso assim No meio da rua também Mas, de resto Eu adorei conhecer, né? O Paraguai, a Argentina Adorei as minhas comprinhas, né? As coisas de comer A gente comprou uma mala O Klaus comprou uma mala pequenininha Paraguai, R$60 A mala pequena, né? É... Daquela durinha e tal Muito bacaninha Aqui, sei lá Ela deve estar custando uns R$200, R$100 e poucos R$100, né? Lá ele pagou R$56, R$60 Uma mala pequena Essa mala pretinha A gente trouxe Toda De coisa de comer Toda Ela só tinha chocolate Ela só tinha assim Besteira pra gente comer Realmente Então, assim Foi uma mala cheia, né? Tudo já foi, né? Também eu dei... Opa Pela aí Invadindo o vídeo, gente Pela aí Invadindo o olho Então, assim Foi uma mala cheia E a gente comprou a mala Só pra trazer as coisas de viagem Realmente E a mala veio cheia Caixas de latas De potes De tudo Eu adorei conhecer o Paraguai, né? Era um sonho, assim De infância Justamente porque Eu sou mão de vaca Então, assim Pô Caraca Conhecer o Paraguai, né, gente? Pô Vou comprar tudo baratinho É... Só comprei realmente O que eu achei Que estava baratinho Realmente, né? De fato Baratinho E durante toda essa semana Eu vou estar mostrando pra vocês Aqui os passeios Que a gente fez Tanto em Foz Quanto no Paraguai E na Argentina Vou estar mostrando um pouquinho De como foi a nossa EBSA Trip Aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando Aí a semana inteira De vídeos Um super beijo E até amanhã, gente Até amanhã, gente